Use o código amigo depositando no csgo.net e ganhe 50% de bônus no depósito. E além disso você ganha um brinde garantido de 8 reais até 500 reais preenchendo o formulário do mês. Você também ganha mil coins para usar na lojinha da minha live, onde é renovada todo mês com 2 mil reais em skins. Ainda concorra a duas facas todo mês, um para quem fizer o maior número de depósitos, e outra para quem fizer o maior valor depositado no mês. Cada um ganha uma faca, além dos brindes já garantido. Todas as entregas de brindes são realizados ao vivo e em lives, então tá esperando o que? Venha já para o csgo.net e já comece profitando com o código amigo, formulário na descrição. Boa sorte a todos! E aí eu vou fazer uns negócios aí, um acidente que teve algumas questões, mas tô. Aí eu continuo entregando brindes, tô aí voltando com tudo. Lembrando a vocês que agora esses 2, 3 G vai ter maratona, um sorteio de uma skin bem top em cada vídeo. E alguns vídeos vão ter também sorteio de dolinhos e agora é diferente. Como vocês pediram, ah, o código de escondido é difícil, então agora vai ser uma pergunta no vídeo. O primeiro a responder essa pergunta no comentário vai ganhar a skin, beleza? Ou um dolinho via boleta aí. Como tá dando problema na G2A, eu vou sortear via boleta, beleza? Gais, pra começar, vamos hoje tá entregando aqui a faca do... Ih, tem um problema aí no microfone aqui? Desculpa, Gais, estou usando o microfone bem ruim. Vamos entregar hoje a faca aqui dos ganhadores, beleza? O brinde aqui do Rian. A faca do CELIN, que foi o cara que depositou o maior valor no mês, que foi mais ou menos 600 dólares. E a do cara que depositou mais vezes, que foi o japonês, que depositou 47 vezes. Ah, vocês vão perguntar pra mim, o maluquinho aí que também ficou perto de depositar, certo? Esse maluquinho aí que ficou perto de depositar, ele que depositou ali 35 vezes, também vai ganhar um brinde bem legal. O BRN, beleza? O BRN ele vai ganhar essa daqui que eu comprei pra ele, ó. Cadê? Deixa eu achar aqui. Cadê o brindezão do BRN? Tá perdido aqui no meio, tá aqui, ó. Comprei uma USP Factory New, nova de fábrica, ele gostou bastante. Ele vai estar recebendo aí dia 24, beleza? É 24? Eu acho que é 24. Desculpa, Gais, não dormi ainda. Dia 24 ele vai estar recebendo. Lembrando a vocês que as entregas dos brindes começam dia 24 também, beleza? Comprei já todos os brindes aqui. Tem brinde pra caralho, velho. Vai ter a lojinha da Twitch também em breve aí. Vai ter bastante coisa aí, cara. Fiquem de olho. E... Esse daqui também é do CELIN, é brinde do CELIN do mês, tá? E tem outros brindes especiais que estão vindo aí, Gais. Esse vídeo é basicamente pra avisar vocês aí sobre a entrega desses brindes aí, beleza? Avisar vocês que o pote continua ativo. O formulário tá ativo, já foi atualizado. E esse mês as duas facas, elas aumentaram de preço. É uma faca de 650 reais. Quando eu comprei tava 650 e 600 a outra. Claro, oscila um pouco o preço, né? Tivendo do dólar. Mas eu acho que aqui, ó. Tá, 640 uma e a outra tá ali. É, 590. Mais ou menos 650, 600 reais aí elas. Variante de preço aumenta em 250, a nome de 200 na outra. E... Vamos ver, cara. Se tiver um bom feedback, próximo mês eu aumento mais. Bora lá. Lembrando que pra quem maior... Mais vezes depositado, é de um dólar pra cima. Exemplo. Se você depositar 100 em vez de um dólar, você vai tá participando... Um exemplo. Se você quer ganhar faca, você vai depositar 100 dólares. Você vai lá e deposita 100 em vez de um dólar. Você não vai ganhar 100 brindes. Isso é claro, né, velho? Porque o brinde não é pra você aprofitar. É pra você... Tipo assim, uma ajuda pra vocês. Um presente meu pra vocês, certo? Isso daí eu sempre explico. Mas, claro. Você além de que você tá participando, concorrendo a ganhar faca por maior vez depositado. Você ainda vai... Vou pegar o valor ali. Tipo, eu posso dar 10 brindes de 10 dólares, entendeu? Ou, sei lá. Você escolhe dois brindes de 50 dólares. Então a gente vai lá, conversa, entendeu? Então você pode depositar quantas vezes quiser. Sempre vai ter brinde. Só que aquilo. Se depositar na mesma hora. Várias vezes de um dólar. A gente vai juntar o valor. A gente vê um brinde top ali. Mas, ah, eu quero depositar 1 dólar. Isso daí você pergunta. Eu quero depositar 30 vezes no mês. Eu vou depositar 1 dólar cada dia. Eu vou ganhar 30 brindes? Sim. Se não for 1 dólar na mesma hora ali seguido. Aí eu sei que você tá depositando uma vez por dia. Você vai ganhar 1 brinde por dia. 30 brindes. Não tem limite, beleza? Ah, se eu depositar 10 dólares todo dia. E eu vou ganhar 30 brindes de 10 dólares no mês? Sim. Fazer 30 formulários, você vai ganhar 30 brindes. Ah, eu deposito depositar, sei lá, 50 dólares todo dia. Eu vou ganhar ali 30 brindes de 50 dólares? Sim. A gente vai ali, conversa. A gente pega um brinde top pra você. Igual Selin faz. Selin deposita bastante todo mês ali. Que dá mais ou menos ali uns 600 mil dólares. A gente vai lá e conversa. Esse mês vem um brinde dele que foi de 180 dólares. Fora a faca que ele ganhou. Então, tá ligado? Bem top é isso, manos. E lembrando, além dos brindes, você ganha 50% de bônus aqui, cara. 50% de bônus. Exemplo, se eu depositar ali 500 dólares, você vai ganhar 250, 750. E além disso, você ainda tem um bônus do NIC, mais 15%. É 65% a mais, cara. Então, mano, você já sai no profit total, velho, aqui no CSGO.net. Ainda tem a roda bônus aqui, que é um profit extra. Ah, sobre os meios de depósito. Sim, eu tô ciente, o gringo, eu já passei pro gringo isso daí. Então, se eles me passaram, todos os meios da G2A estão desativados, não estão funcionando. O gringo falou que eles estão trabalhando nisso pra arrumar o mais breve possível. Então, em breve vai tá arrumado. Por enquanto, é o método padrão aqui, velho, certo? Via boleto ou via cartão de crédito internacional. Beleza, cartão de crédito internacional aqui. Webmoney, boleto. Ah, quem não, tipo assim, quem não sabe o que é cartão de crédito internacional. É aquele cartão que tem o 3D Security. É aquele cartão que tem o token, tá ligado? E tem que ser internacional. Isso daí você ativa em qualquer caixa eletrônica aí na sua agência. Você vai lá, pergunta, ativa. Que é nada mais nada menos o seguinte. Toda vez que você for fazer uma compra no cartão, ele chega uma mensagem confirmando que se você tá fazendo a compra. Você coloca um código, via essa segurança aí, entendeu? Então, todo cartão que tem isso daí, consegue tá depositando aqui sem problema. Tá? Então, é basicamente isso, guys. Esse vídeo aqui pra avisar vocês aqui da entrega das facas. Eu vou aceitar aqui no celular e já volto com vocês. Pessoal, aqui, aceitei tudo no celular aqui. Vamos ver aqui, ó. Proposta de troca. Se o pessoal estiver acordado, já vai aceitando, certo? E tá aqui, manos. Aqui as facas. A MAC-10, a USP. E vamos esperar aqui, velho. Vou mostrar pra vocês aqui também. Todas as propostas que a gente fez aí, velho. Foram bastante propostas essa semana aí, velho. Semana passada, então, nem se fala. Algumas o pessoal não aceita, tem que estar em contato, beleza? Se não aceitou a tempo. E muita proposta. Tamo aqui no total com quantos, cara? Nem sei quantas propostas a gente tá no total aqui já. Ele tá com 12 mil. 12.130. E só aumentando até o final do ano aí. Pra tentar chegar em umas 20 mil aí. Pra gente chegar fácil. Então, guys. É basicamente isso aí. Parabéns os ganhadores da faca aí. Pra quem recebeu o brinde. Se você não recebeu o brinde. Se deu algum problema com o seu formulário. Realmente tem algum formulário aqui que eu deixei pro pessoal verificar comigo. Que tá com umas prints estranhas, beleza? São de dois caras que ele postou 100 dólares. Um de 50 e alguns outros ali. Só entrar em contato comigo. Comenta no YouTube, no Discord. Que a gente já verifica na hora esse formulário lá. Eu te falo que tá errado. Corrige. Você já recebe o seu brindezão, beleza? E lembrando que brinde toda semana é comprado mais. Então, pode usar o código aqui. Sempre tem brinde aqui. Não tem limite. Tipo assim. Ah, às vezes eu falo. É 300. Beleza. Só que se passa sempre. Passa 100. Passa 250. A gente sempre compra mais. Todo mundo recebe, beleza? Então é isso, guys. Fiquem de olho nos novos vídeos aí da maratona. Que vai sair sorteio. Então vai ser diferente agora. O sorteio vai ser uma pergunta. Colocou uma pergunta. Tipo assim. Eu fiz uma pergunta no vídeo. Por exemplo. Quem descobriu o Brasil? Aí é o primeiro que responder ela certinho. Pedro Álvares Cabral. Nem sei se foi Pedro Álvares Cabral. Eu não dormi ainda. Meu cérebro tá lento. Mas o primeiro que responder certo. Vou falar. Trade URL. Aí se que liberando. Vou mandar pra ele. Vou postar no Discord. Beleza? Todas as entregas vão ser postadas no Discord lá. E o Discord sempre é postado na comunidade. É nóis então, guys. Valeu. Falou. Fui. Tamo junto. Ative o código amigo aí. Faça formulário. E bom profite a todos.